Terça-feira, 6 de dezembro de 2022, e vamos aí para mais uma atualização de Mercado da Bola do Fortaleza. Falar sobre o Wellington Rato, atualizações, mais capítulos dessa novela que está muito perto do fim. Palavras do jogador, tá? O jogador Wellington Rato concedeu ontem uma entrevista ao Jorge Nicola. Eu repercuto um pouco e trago informações vindas lá de Goiânia. Falou também sobre o suposto interesse do Fortaleza em Xai, atleta que pertence ao Botafogo, mas que está indo para o esporte. Que conversa é essa? Também tenho atualização quanto à situação do atacante Robson, que não deve permanecer no Fortaleza para 2023. Tudo isso aqui em mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube. Vem comigo! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no BL. Eu peço que você chegue deixando sua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho. É super importante você chegar, cara, deixando teu like, tá? Chega deixando teu like, que ajuda demais. Vou bater nessa tecla sempre, nesse período de Copa do Mundo. É muito importante teu like, porque os vídeos não estão sendo recomendados da mesma forma, não está chegando para todo mundo. Então, o like que já é importante no dia a dia, nesse período de Copa do Mundo, é mais importante ainda. Deixa teu like, tá? Sem mais enrolações. Vamos aqui para o tweet do Bruno Daniel, que é lá da Rádio Band News FM de Goiânia. São Paulo subiu os valores oferecidos ao Atlético Goianiense por Wellington Rato e conta com o desejo do jogador de vestir a camisa São Paulino. A oferta do Fortaleza ainda é bem maior. O presidente Edson Batista, do Atlético Goianiense, vai priorizar a melhor oferta para o clube, tá? Vamos lá. Esse tweet foi 1h44 da tarde dessa segunda-feira. Em segunda, né? Jogo do Brasil. Para a noite, o atleta, o Elton Rato, esteve na live do jornalista Jorginho Nicola. E o Nicola tentou apertar o Rato... O Rato fui, já tá aqui, né? O Rato se desvencilhou das perguntas. Mas o que ele deixou claro foi que essa semana deve ter um desfecho dessa novela. Essa semana, ele deve sacramentar o seu destino. E o que eu posso dizer para vocês é que eu tô de saco cheio dessa novela, né? É chato, cara. É chato acompanhar essas negociações públicas. É muito chato. Ainda mais essa. Que vem se alongando, cara. Pelo menos há 20 dias. É muito tempo, né? É muito tempo. E ainda mais com esse agravante. Com esse agravante aqui. Que é... O São Paulo conta com desejo de jogadores de camisa. Pô. Na moral zona, velho. Rato. Quer vir? Venha ser feliz. Não quer, meu chapa. Vá ser feliz no São Paulo. Vá fazer sua vida por lá. É um jogador que fez uma temporada excelente. 70 jogos, 15 gols, 7 assistências. Mas tem 30 anos. O Atlético-Guaniense quer uma nota por ele. E eu já tô, assim, esgotado dessa historinha, dessa ladainha. Não sei como é que vocês estão quanto a esse assunto de Wellington Rato, tá? Mas, enfim. Diga aí sua opinião nos comentários. Ainda bem que tá acabando. Eu nem sei se vai ter um desfecho positivo ou negativo pro Fortaleza. Mas eu quero que acabe o quanto antes, tá? Não aguento mais essa ladainha. Falar agora de Robson. Robson. Curitiba e Fortaleza conversam sobre Robson. Valores assustam, tá? Aí a conversa da Nádia Mauardi dessa segunda-feira lá de Curitiba, ela é... Primeiro, a primeira informação é que a negociação tinha sido travada por conta dos valores. Mas os clubes retomaram a negociação, tá? A diretoria se trataram para uma possível negociação do atacante do Fortaleza, Robson, que tem 31 anos e defendeu o Curitiba entre 2019 e 2020. Curitiba e Fortaleza conversaram sobre o atacante Robson, jogador de 31 anos, está no time cearense, e o Coxa chegou a avaliar uma contratação. Porém, hoje, segundo a diretoria do Coxa, não existe uma negociação. As conversas não foram para frente por causa dos valores pedidos pelo Fortaleza, aproximadamente 500 mil euros, pela contratação em definitiva. O jogador foi oferecido ao Curitiba e o clube chegou a fazer uma proposta, mas não avançou. O time cearense não queria um acerto por empréstimo nesse momento. Apesar das conversas, a diretoria do Coxa não encarga como difícil a negociação. Robson tem 31 anos, tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2023 e defendeu o Curitiba entre 2019 e 2020 com 20 gols em 67 partidas, tá? E aqui fala do Fortaleza na atual temporada, um pouco mais dos reforços do Curitiba. Mas o importante é, eu acho que vai dar jogo, tá? Eu acho que vai dar jogo aí para o Robson retornar ao Curitiba. Esse valor de 500 mil euros vai ser por menos que isso, né? A gente sabe que sempre as negociações começam com valores lá em cima para depois ir diminuindo. O Rato, por exemplo, a multa de Wellington Rato é de 10 milhões de reais. Fortaleza ofereceu 5 milhões. São Paulo quer pagar 3 milhões parcelado. Então, acho que vai dar certo. O Robson tende a ficar sem espaço no Fortaleza para a próxima temporada. E, poxa, desejo sucesso e sorte aqui ao Robson, que nos ajudou muito em 2021, né? Apesar do desgaste que ele já tem com a torcida, é claro, né? Já é notório que é uma relação muito desgastada, né? O torcedor já ficou meio que saco cheio do Robson e tal. E a gente precisa qualificar o elenco, né? A gente precisa qualificar o elenco. E eu acho que essa saída será uma boa para todo mundo. É uma boa para o Robson, uma boa para o Curitiba. E é uma boa também para o Fortaleza, tá? Seja feliz. Lá no coxo é Hobby Go! Hobby Show! Vou falar agora sobre mais uma especulação. Vamos lá. Esporte negocia a contratação de Xai do Botafogo. Vamos para a parte que nos interessa, né? Vamos lá. O esporte apresentou uma proposta para contratar, contar com o meio atacante Xai do Botafogo para a temporada 2023. Blá, 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 blá. No caso do Xai, os clubes Esporte Botafogo conversaram ao longo dos últimos dias e a oferta está com o representante do atleta. Outros clubes, como o Fortaleza e o Fluminense, também demonstraram interesse na contratação, mas o esporte é o que parece mais próximo de um desfecho nesse momento. Vamos lá. Aqui é a matéria da Camila Alves, lá de Recife. E, gente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, tá? O Fortaleza não procurou o Xai. Aqui deve ter sido papo de empresário, papo de agente, tentando valorizar o atleta, porque é questão de lógica, rapaziada. Fortaleza, Fluminense, Série A, Libertadores, Esporte na Série B. Não existe. Não existe um mundo paralelo que o jogador vai escolher jogar a Série B, porque sim, porque quer. Não existe. Então, assim, por mais que seja de um veículo com credibilidade, não estou nem dizendo que a Camila está logibriando e tal, mas acho que faltou pelo menos uma apuração, uma confirmação com pessoas do Fortaleza, com pessoas do Fluminense, mas não faz o menor sentido. A informação que eu tenho é que o Xai não foi procurado. Nem vejo o Xai encaixando no que o Fortaleza pretende de futebol para 2023. Então, não, né, rapaziada? Não, o Fortaleza não foi atrás do Xai e não faria sentido nem o Fortaleza nem o Fluminense perder o Xai para o Esporte, que, cara, é um grande clube e tal, mas hoje está na Série B, a questão financeira é latente e, de novo, não vai ter um jogador por livre e espontânea vontade que vai escolher. Não, eu prefiro jogar uma Série B do que jogar uma Libertadores. Não existe, meu rapaziada, não existe, tá? É isso, né? Muitas notícias agora de mercado da bola. A tendência é que nessa meiuca de semana apareçam mais e mais especulações, sondagens, confirmações negativas em relação ao Fortaleza. E tudo o que acontecer, farei vídeo, tem live. Faço convite até você a ativar o sininho das notificações, porque vai ter muito conteúdo por aí, tá? A noite, inclusive, de segunda a sexta-feira, com exceção de jogos, em dia de jogos do Brasil, a gente faz uma live muito bacana. A partir das 19 horas, a gente faz ali uma hora, uma hora e meia, duas horas de papo com vocês, atualizando, fazendo um apanhado geral do dia do Fortaleza, tá? Mas só um resuminho aqui. Wellington Rato, novela deve ser fechada, né? Deve ser encerrada essa semana. Graças a Deus, não aguento mais. Robson, tá meio emperrado as negociações com o Curitiba, mas acredito no desfecho positivo, que é positivo pra todo mundo, né? Que vai ser bom pro Robson, bom pro Curitiba, bom pro Fortaleza. Essa transferência dele, que tem contrato com o clube, com o clube tricolor, até o final de 2023. E isso do Xai não passa de, sei lá, uma cavada de empresária pra valorizar o atleta que vai jogar pelo esporte. a temporada 2023, vai jogar Pernambucano, Copa do Nordeste, Série B, pela equipe do Esporte de Recife, beleza? Deixa o teu like, que é super importante que eu peço aqui pra vocês. Sua opinião também nos comentários. Tá passando aqui na tela mais dois conteúdos pra você seguir assistindo. Um abraço a todos e valeu! Fui! 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 Fui!